Muito bom, já estou no ar, dando aquele 15 segundos iniciais para ver se a live engrena de vez antes de começar. Agora sim, boa noite, boa noite, muito boa noite nesta noite do dia 24 de janeiro do ano de 2024, com uma resenha como vocês estão conseguindo ver na tela, off edition, ou seja, nós não vamos seguir hoje aquela sequência numeral que serve inclusive para nos orientar com relação ao conteúdo que será abordado, mas estamos com um tema que já foi pedido há muito tempo, inclusive já foi prometido há muito tempo, e oportunamente agora, que eu estou sozinho na resenha de hoje, eu acho que é um tema que dá para ser abordado sem o menor problema, né? Como vocês perceberam, o Celso não está por aqui hoje, também não estava por aqui na semana passada, mas se tudo correr dentro do programado, semana que vem ele já estará novamente aqui com a gente, e da onde eu falo que é a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, neste exato momento os indicadores de temperatura marcam 18 graus Celsius, frio para estação do ano, não é uma temperatura de verão, mas é uma temperatura típica da chuva, que cai aqui na cidade com previsão para ficar a semana inteira assim. Hoje tivemos um dia relativamente ameno, dependendo da sua sensibilidade, você poderia considerar que foi um dia frio, frio para usar uma blusa leve, uma malha, porque 22 graus é aquela famosa temperatura do ar-condicionado, e a expectativa é que nós vamos atingir a marca de 17 graus nesta madrugada, ou seja, vai dar uma pequena esfriada ainda, mas não vai mudar lá grandes coisas daquilo que está neste exato momento. Mas está aí, como vocês já viram pelo título, a resenha de hoje é para entregar uma promessa de longa data, que a gente já fez, já teve uma época onde esse assunto foi cobrado com muito mais frequência, porque a gente prometeu, o pessoal ficou com isso na cabeça, mas agora estamos aí. Então eu vou dar diretrizes básicas de como você identificar um calibre de garrafa, porque o calibre de garrafa, eu vejo pela minha própria experiência, que talvez seja o assunto mais desconhecido da maioria das pessoas, apesar de ser uma coisa extremamente simples depois que você tem o conhecimento básico de como você identifica um calibre de garrafa, mas vamos aos cumprimentos iniciais de vocês que estão sempre com a gente aqui no chat, começando por Ed Prando, merculhador, está de cama com uma forte gripe, sa senhora, mas está esperando, muito obrigado, dando boa noite para o Celso que não está e rarada, e a todos os entusiastas do tiro, muito obrigado, viu, seu Ed Prando, sempre aqui com a gente, assim como Augusto que está dando boa noite, mestres poderiam falar sobre o calibre 351 Inchester self-loader, se ele se compararia ao que hoje, um 30 Carbine? Não, cara, ele é mais forte do que o 30 Carbine, bem mais forte, 30 Carbine ele tem a balística comparável a 357 Magnum, né, 351 Inchester, ele tem uma balística comparável a um 3030 mais P, porque ele manda um projétil de 180 grans a 1800 PEP segundo, 3030 típico, manda 170 grans a 1900, está ali, está ali, ele é um pouquinho mais forte que o 3030, um pouquinho mais fraco que o 35 Hamilton, 35 Hamilton é um 3030 engordado, né, mais ou menos na proporção do diâmetro do estojo, do estojo não, do diâmetro do projétil, sem crescer o estojo em comprimento, não sei se foi suficiente, se era só isso que você queria saber, mas basicamente é isso, né, 351 Inchester, puta, num calibre obscuro pra caramba, né, já está obsoleto, já faz bastante tempo, mas tá aí, muito obrigado pela pergunta, pela participação, Marcelão Correia Lima da Rocha, eu estava preocupado se não ia ter Shotcast, eu estava atarefado com as tarefas do dia de hoje, eu estava no telefone até agora, pra vocês terem uma ideia, eu desliguei o telefone pra entrar na live, resolvendo um monte de coisa, entre elas a história da Confederação de Tiro a Prato Metálico, que está consumindo bastante meu tempo, obrigado, viu, Marcelo? Cláudio Almeida aqui com a gente também, dando boa noite, Oráculos do Tiro, reportando 16 graus Celsius em Caxias do Sul, com chuva e sensação de 13, nem parece verão, nem parece verão, você vê? Mas é por causa da chuva, né, que dá essa esfriada, graças a Deus. Antônio Basílio também, diretamente da região rural de Uberlândia, reportando 24 graus Celsius depois de um dia chuvoso, noite agradável, ouvindo nossos mestres em mais uma brilhante resenha, muito obrigado, viu? Mauro Bergocchi já está animado, porque já está se empolgando com o aspecto da garrafinha, no caso de vodka, muito obrigado, viu, seu Mauro, nosso parceiro, Luiz Mello também sempre com a gente, dando boa noite, assim como o professor Diego Monrado, diretamente do Canadá, aqui com a gente, muito obrigado, viu, professor Diego, está aqui. E o DeBrando Júnior, que me mandou mensagem, eu não respondi, eu vi que você me mandou um monte de coisa que era para falar dos seus testes lá, ô Júnior, mil perdões, viu, cara, realmente está complicado mesmo de conseguir ler todas as mensagens, principalmente por causa dessa minha tarefa de agora, né. Dando boa noite, galera da Porva, salve para o Recarga Sem Frescura, muito obrigado, grupo Recarga Sem Frescura, em peso aqui na resenha, muito obrigado, você tem o seu grupo de WhatsApp preferido, você, administrador de grupo de WhatsApp, ou você quer mandar um recado para os seus amigos do seu grupo de WhatsApp, manda aqui que a gente fala. Muito bom, Cristiano Rossi também com a gente, muito bom, seu Cris, dando boa noite, estamos na área, muito obrigado. Rodrigão Medeiros, com quem eu tive o imenso prazer de estar hoje no horário do almoço do café, dando boa noite, boa noite, senhoras e senhores do tiro, em São Paulo, finalmente refrescou, pois é, a HH está até usando blusa, estou ficando velho, né, estou saindo com blusa de casa, do jeito que a minha mãe falava para fazer. Professor Clavão Reis também aqui com a gente, dando boa noite, senhores, agradável, 18 graus em Barueba, assando boia, ferro e fogo, apostos para a melhor resenha de armas das galáxias, muito obrigado pelas considerações. Pedrão Cássio Martins aqui com a gente também, dando boa noite a todos, com saudações especiais para os grandes mestres de serviço. Parece que a Beretta fez uma 92 em single action, com trava de coca no frame, será a nostalgia? Não, é para a competição. Certeza que o gatilho continua ruim, pior que não, cara. Porque o que faz o gatilho da PT92 ser ruim é o mecanismo que eles criaram para conseguir fazer ele funcionar em DASA, que a Beretta conseguiu inventar um negócio complicadíssimo, cara, quer dizer, complicado, é complexo para quem criou, que é um sistema meio que de catraca, a gente pode chamar assim, no sistema single action, qualquer arma com gatilho single action tem uma tendência a ter o gatilho bom, né. E eu já tive a oportunidade de ver e atirar com essa Beretta, que tem duas versões, inclusive. Gatilho não é ruim, não. Gatilho single action only não dá para ser muito ruim, né. O Valdo aqui com a gente perguntando, boa noite, cadê os meninos? E dando boa noite aos amigos do chat, e os meninos não tá, tá só eu. Muito obrigado pelos meninos. Eduardo Dias, estendendo buenas noches, que deve estar, sei lá onde, mas tá aí. Rodrigo Põe também, dando boa noite, pessoas do Tiro, capital Alencarina com sensação térmica de 29 graus Celsius, noite fresquinha, essa senhora. Muito bom, Luiz Carlos Tonin. Em 1º de maio, norte do estado do Paraná, reportando 26 graus Celsius com chuva. Essa época é época de chuva, né, verão no hemisfério sul, é chuva. Ao Poinho, ao Eduardo, falando de gastronomia. Muito bom. Vini Ramos aqui com a gente também, reportando 17 graus em São Bernardo City. Aquela neblina que só quem conhece aqui sabe como é. Pois é, eu conheço, e é isso aí. Mais um show da dupla japaneja. Hoje é solo, não tem duplo. Hashtag notas em escala Celsius de Lara, que hoje não vai ter. Ainda não imagina Celsius criança, você perdeu. Mas quem sabe a gente põe a foto dele aqui de novo. Não é? Ao Poinho também já revelando segredos da foto de Celsius criança. Fabião Góes aqui com a gente, dando boa noite. Amigos do Shotcast é a melhor resenha, muito obrigado pelas considerações. Renatão Beltrão também aqui. Outro praticante de tiro ao prato metálico lá na capital mineira, reportando 23 graus Celsius e chovendo. Chove no Brasil todo. Daniel Alves está aqui também, dando boa noite, amigos do Tiro, sempre com a gente. Muito obrigado. Carpe Noctem aqui, reportando 23 graus diretamente da capital federal, Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigado, viu, Carpe? E aí o Edu está reportando no Pacaembu, temperatura exata de um frio do caralho. Que boca mais suja é essa, hein, seu Eduardo? Eric Carma aqui com a gente também, dando boa noite aos coleguinhas do Tiro. Hashtag Volta a Céu. Semana que vem ele está de volta. Sidney Gonzaga também, reportando 20 graus Celsius em volta redonda, estado do Rio de Janeiro. Carlos Zuni também aqui com a gente, dando boa noite a todos. Marcelão Oliveira, diretamente da República de Caeiras, reportando 17 graus. Caeiras que é naturalmente mais frio do que a capital, a parte central, porque está perto do Japi aí, né? Uma vez mais por aqui, para não deixar o Henrique Sozinho. Muito obrigado. Conto com a companhia de todos vocês, uma vez que o Celso, ele não está. Mas logo mais, logo menos, ele está de volta. Rodrigão Yamaka aqui com a gente também, dando boa noite a todos. Atrasado, mas presente, reportando 18 graus Celsius em Xujano. Juliano Weiler, boa noite a todos. Fogão além, Caçador, Santa Catarina, Roloco. 15 graus Celsius lá em Caçador. Abraço para todo mundo do estado da Bela e Santa Catarina, lugar que eu gosto muito, diga-se de passagem. Luiz Renato Rota Messias também com a gente, dando boa noite. Ricardo Rocha, diretamente da Terra do ET, dando boa noite. Amigos do Tiro, 23 graus Celsius na zona rural de Varginha. Minas Gerais está longe do CUPEC, viu, seu Beto Barbera. E aí, o Juliano contando para a gente que amanhã a previsão é 10 graus de mínima lá em Caçador. Sá, senhora. Ah, Luiz Renato, ele está em São José dos Campos, Vale do Paraíba, muito bom. Marcião Yamamoto, de Brasília, dando boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, assim como o Eugênio Guerra também dando boa noite. Muito bom. Aí eu apoio perguntando, sem o Celso de novo? Sem o Celso de novo. Chama o Marcílio, nem fudendo. Alexandre SP dando boa noite aqui com a gente. Bob Barbeiro também dando boa noite. Japonês, 27 graus em Coruripe, Alagoas. Sabe que até você me lembrou que hoje a gente supostamente teria um convidado, porque a gente já estava sabendo que o Celso ia se ausentar durante duas edições. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa de Alagoas, rapaz. Sabia? Você não sabia, porque eu não contei, estou contando agora. E ele só não está aqui com a gente porque ele está em um lugar melhor, viu? Bem melhor. Mais oportunamente, um ilustre, célebre alagoano aqui na telinha do Shotcast. Muito obrigado, viu? Macenas 58, dando boa noite a todos. Vamos que vamos. Bora, Macenas. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Olha quem está aqui, DP, sumido. Obrigado, viu, DP, pela audiência. Obrigado pela presença de hoje. Está empolgado. O garrafa é com nós. Não sabia que vocês falavam assim aí na tua terra também. 300 blackouts. 300 blackouts é uma garrafa. E aí o Luiz Renato, reparando que hoje será um dia propício para falar do calibre 222 Remington, que hoje é calibre permitido. A gente pode falar especificamente só do 222 Remington. 222 Remington. Um baita de um calibre, viu? E eu diria até mais, tá? Provavelmente, como calibre, como munição, na verdade, como munição 222 Remington, ele tem características mais desejáveis que o próprio 223. O 223 teve um desenvolvimento absurdo, né? Por conta dele ser dotado pelo OTAN, pelo exército americano principalmente. Então, a quantidade de desenvolvimento que se fez em cima do 223, talvez até igualou as características que o 222 tinha superiores ao 223. Mas, está aí, ó. Calibre que não morre, né? Aí o Almeida Scheng está aqui com a gente, diretamente do Paraná. Você está em Curitiba, Almeida? Dando boa noite a todos. Mauro Vitor Barros aqui com a gente, já reportando notícias diretamente da Shot Show, que a Taurus lançou um fuzil scout no Shot Show. Eu recebi as fotos desse fuzil. Eu não lembro quem foi que me mandou. Diretamente da Shot Show. E eu fiquei curioso para saber se esse fuzil é aquele que a CBC apresentou na Shot Fair aqui no Brasil. Porque a ação dele tem cara de Patriot, né? E ninguém soube me responder. Fuzil de ferrolho, cano de 18 polegadas, 308 Winchester. Está vendo? Ah, Almeida Scheng está em Curitiba. Aliás, eu estava ao telefone com a personalidade de Curitiba antes de começar a live. Muito bom. 16 graus gelado e sem chuva. Mas aí, Almeida, Curitiba, para ter essa descrição de tempo em Curitiba, não precisa ser em época especial nenhuma do ano, né? Curitiba. Curitiba, eu já... Teve uma época de oito, quatro, cinco vezes por ano para Curitiba. Tempo bom esse, hein? E, óbvio, toda vez que vai para Curitiba, sempre acaba em massa na Santa Felicidade, né? Vai dizer que só eu que faço esse tipo de programa. Renato Beltrão, rarado, Shotcast TV. Muito bom. Moacir Sestari, dando boa noite, mestres e demais participantes. Hoje ele está em Cabrobó, Pernambuco, reportando 27 graus por lá, Nordeste. Sempre quente. E aí, o Valdo lemando que terça-feira, mais conhecido como ontem, tiro ao Prato Metálico, foi show de bola no Typhoon. Pois é, terça-feira é dia D. Tiro ao Prato Metálico no Typhoon, principalmente pelos amigos que lá estiveram. Muito bom. Olha quem está aqui. Brenda Provesi, do canal Pólvora Com Blanche. Eu engasguei aqui até te falar, só pela surpresa de ver a Brenda. Mas eu vou tornar público uma coisa, viu, Brenda? Que eu estou de mal da senhora. Porque a senhora veio de novo para São Paulo e nem mandou mensagem para falar que estava aqui. Anotado no caderninho, viu? Mas talvez você tenha perdão pelo fato de ter aparecido na resenha de hoje. Muito obrigado. Beijo para você. Aí o Maurão, diretamente de Woodstock, Georgia. Estado da Georgia, nos Estados Unidos. 14 graus Celsius. Mas lá está inverno, né? Porque está quente para a estação, porque nessa semana deu menos 12. Sá, senhora. Celsius foi para a Show Show, não. Foi para o outro lado. Sidney Gonzaga, já perguntando o 2-2-2, se é um calibre eficiente para tiro de precisão. 2-2-2, o Sidney, durante muito, mas muito, muito, muito tempo, ele era reconhecido como o calibre de precisão, o calibre small board de precisão. E realmente uma das características que fazem o 2-2-2 ser preciso, que fazem o 2-2-2 ser diferenciado, realmente, é a precisão inerente desse calibre. E no desenvolvimento dessa proposição de explicar sobre calibres de garrafo, eu vou explicar porquê. Aí o Ricardo Rocha está aqui com a abstinência e tira o prato metálico, porque ele está fora, mas semana que vem está de volta. Paulo Ventosa, que só gosta do Celso, entrou, viu que o Celso não está, deu oi e já deu tchau. Tchau, bigote. Aí o Renato Peltran dizendo que o Mauro, que Mauro, comentou sobre o Sr. Roberto, que Roberto? Pimentel? Já fiz live com ele, mas posso fazer outra. Que é especialista em recarga, sim, Bob Pimentel, Roberto Pimentel, Roberto de Barros Pimentel, que é o fundador da Projeto Ex-Búfalo e agora eles adquiriram a Metalúrgica Marcontes. Mas quem está lá no... está o Tércio, está a Maria Helena e o Musca, também no comando juntamente com o Bob. Mas o Bob foi o primeiro convidado a fazer live aqui no Chatcast, o Renato. Procura nas lives antigas que você vai ver lá. Se eu poderia convidar ele para falar de recarga, sempre. Bob tem portas abertas aqui no canal. Muito bom. FB não veio hoje porque está no SS. Que misterioso isso, hein, o Edu? Muito bom. E o nome do fuzil da Taurus Expedition. O Mauro está... O Mauro está adicionando esta informação. A Brenda está aqui. Está em São Paulo? Mês que vem. Ah, mês que vem ela está aqui, a gente vai atirar. Estou aguardando, viu, dona Brenda? Senhora que experimente fugir de nós desta vez. E a Fabiola, né, que também está junto nessa jornada, já fez esta constatação que a Brenda não nos ama. Muito bom. E a Fabiola deu boa noite, menino. Sidney está pedindo para falar sobre o 280 britânico, o 7,43 milímetros. Puta, ele é muito balisticamente parecido com o 7 Mauser, cara. Muito, muito parecido. Aí a Brenda está dizendo que ama, mas desculpa porque foi rapidinho. Rapidinho, sei, viu? Sei, com C, C, D, L e Y, viu? Estamos de olho na senhora, viu, dona Brenda? João Lobo está aqui, dando boa noite, senhores. Ops, senhor. É, estou sozinho. Hoje é live das garrafinhas. Live das garrafinhas. Marcelo Sabá, perguntando se deram férias para o Celso. Exatamente isso. Celso está de férias. Foi realizar compromissos familiares. Mais conhecido foi passear com a mulher. Mas semana que vem, ele já está de volta. E aí o Vini, aqui, ó. Essa semana viu nas postagens que a Brenda atira de salto alto. Melhor que muito cara por aqui. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Vini? A Brenda, ela não é fácil, não, viu? E não é de hoje que ela faz isso. E ela tem motivos técnicos para fazer isso. Acompanhe no canal da Brenda que ela explica lá por que ela atira de salto alto. Porque ela pode, em primeiro lugar. Não é? Aí o Pablo Sniper aqui com a gente, dando saudação a todos, em especial ao anfitrião solitário. Não estou solitário porque eu estou com vocês. Ora, bolas? Como assim, ô, Pablo? Mas tá aí. Mas você ainda perguntando se o 17HMR também participará da categoria de hoje. Não especificamente. Mas vocês vão entender. Eu vou passar para vocês uma maneira muito fácil e simples de você identificar calibre de garrafa. Uma vez você identificando calibre de garrafa, você vai entender todos. DP é mal criado. Não vou nem colocar o que ele falou aqui. Mas já vou seguir a sua sugestão porque a gente já esgotou o chat. Muito bom. Calibre de garrafa. Calibre de garrafa, que para muitas pessoas é um mistério. Para muitas pessoas é um negócio assim que é difícil de entender. Ou para a vasta maioria das pessoas, calibre de garrafa basicamente é tudo igual. As pessoas não conseguem ver diferença nos calibres de garrafa. Isso também tem muito a ver com a nossa cultura e o fato do nosso acesso aos calibres de garrafa no Brasil. O Brasil sempre foi uma coisa restrita. Tivemos aí um breve acesso, principalmente aos calibres mais populares, 223, 556, 308, barra 762, 300 blackout que o DP tanto gosta. Mas para você ter o entendimento de calibre de garrafa, eu sempre falo que você tem que fazer entendimento daquele calibre que não é novidade para quem já acompanha o Shotcast há algum tempo. Que o entendimento você tem que ter a partir deste calibre. Vamos lá. Eu vou fazer tudo on the fly porque... Eu não tive tempo de verdade de preparar esta live, tá? Mas eu deveria, né? Fazer um negócio bonitinho com gráfico, mas infelizmente dessa vez não vai ser desse jeito. Mas eu acho que em termos de informação vai dar para você se localizar. Mas muito bem. 3006. Muito bom. Então, para quem não está familiarizado, o calibre 3006 está aqui do lado esquerdo. E o 308 ou o 762, como você preferir. Porque externamente, dimensionalmente, eles são idênticos. Então está aqui. O 3006 também é conhecido como o calibre 762 por 63. E o 308, como todos sabem, ele é dimensionalmente o 762 por 51. Então a diferença do 3006 por 308, ele é basicamente esse comprimento de estojo. São 12 milímetros, né? De 63 para 51 dá 12 milímetros. O 308 é um estojo encurtado em 12 milímetros do 3006. Foi criado para ser uma réplica balística do 3006. Então ele reproduz a balística idêntica do 3006, pelo menos originariamente, porque isso mudou recentemente. Mas a criação dele foi norteada pela balística do 3006. Óbvio que você diminui o volume do estojo. Isso vai acontecer às custas de pressão. Então o 3006, inicialmente, porque agora já mudou também, ele tinha a classificação dele e a pressão máxima de trabalho era na casa de 52 mil PSI. E o 308 Winchester, para fazer a mesma coisa, que eventualmente virou o 762 por 51, virou ou não, eles foram criados juntos. Ele trabalha acima de 55 mil PSI. Então, por conta dessa diminuição do volume, para você reproduzir a mesma balística, o que mudou foi a pressão. Muito bom. Então, só localizando vocês com relação ao 3006, que é por onde a gente vai iniciar. Por que a gente vai iniciar em 3006? Porque ele foi um dos calibres modernos, no sentido de usar pólvora sem fumaça, e do cartucho dele já ser um cartucho sem aro. Ele já é, para quem não está familiarizado, vou até ampliar aqui, é um cartucho sem aro. Por que ele é um cartucho sem aro? Porque ao contrário de alguns cartuchos de garrafa anteriores ao 3006, como o 3030, por exemplo, que é o mais famoso, o aro dele é igual de revólver, o do 3030. E o 3006 já é um aro igual de pistola. Apesar dele ter sido concebido para ser utilizado em fuzil de ferrolho e metralhadora semiautomática, então o aro atrapalharia não só o empilhamento da munição num carregador tipo caixa, mas também o aro impediria uma alimentação mais confiável. A alimentação que eu digo da munição entrar na câmara. Muito que bom. E o 3006, como ele é o calibre, talvez um dos calibres mais antigos com essa característica, Lá nos Estados Unidos, o que é adotado pelas forças armadas, ele é disponibilizado para o público civil. E por conta disso, é natural que pela disponibilidade principalmente de munição, esses calibres, essas configurações, eles se tornem extremamente populares. Mesmo porque também é atribuído aquele contingente que volta para casa, que dá baixa de serviço militar e entra na vida civil, como ele tem um passado militar, então ele acaba optando também por coisas iguais a que ele usava quando em serviço. Então lá nos Estados Unidos, já há muito tempo, existe esse movimento, de você popularizar civilmente aquilo que é adotado pelos militares. Então o 3006, quando o soldado que ele combatia com o fuzil 1903, depois, posteriormente, com o Garã, ele voltava para casa, ele ia comprar um fuzil, ele dava prioridade para escolher alguma arma que tivesse sido, que calçasse esse calibre. Muito bom. E aí, como vocês sabem, o 3006, ele tem essas características que o 308 copiou, que é basicamente um projétil de 150 grãs indo a 2.800 pés por segundo. Ok? Então vamos ter essa referência. Acontece que isso, pode ser que ele seja insuficiente para algumas situações, e pode ser que ele seja muito over para outras, tantas outras. E aí acaba acontecendo que os experimentadores, os caçadores, atiradores, recarregadores, acabam convertendo, pegando um estojo do 3006 e convertendo ele para alguma coisa diferente. Então você pega, por exemplo, no caso do 3006, ele gerou uma variedade de não só de tipos de projetos de uso, principalmente para uso na caça, como também para uso esportivo, recreativo, tiro-alvo. Aí você me diz como você prefere essa designação. E aí a gente está vendo aqui uma variedade de projéteis que foi confeccionada para uso e aplicações diversas do 3006. Muito bom. Só que muitas vezes, você simplesmente trocando o tipo de projétil não era o suficiente para ele se adequar à utilização específica. Então eu vou dar um exemplo para vocês de um tipo de caça nos Estados Unidos, que ele é muito popular, que é o famoso varmint. Varmint, a tradução de varmint seria verme, seria praga. E são pequenos roedores, né? O mais conhecido é o tal do cachorro de pradaria, um cão de pradaria, mas ele parece um esquilo de rabo curto, um pouquinho mais gordinho. Ou como eles chamam lá, o rockchuck, né? Que é um outro roedor também, que eu não sei se ele é parente do cão de pradaria, mas normalmente são esses bichos que são roedores, que vivem na terra, e eles são praga. E aí para você exterminar essas pragas, é no tiro, né? Porque não se usa, não se utiliza veneno para combater esse tipo de praga, porque você pode contaminar a terra, você pode contaminar a plantação e até a criação, eventualmente, desses lugares onde eles ocorrem. Então a caça desse tipo de espécie lá nos Estados Unidos, ela é muito popular. E para esse tipo de aplicação, o .30-06 é um calibre que ele é muito grande, ele é over, né? A munição provavelmente é maior do que o próprio bicho que você quer abater. Mentira, mas também não está muito longe disso. Então muita coisa, né? Não só por conta desse animal de pequeno porte, mas também por conta de outros tipos de caça. Aí cada um, ele vai mostrar uma característica diferente. Você pegava o estojo do .30-06, calçava ele com um projétil menor, e aí você tinha um calibre novo. E aí como vocês já estão familiarizados, é o famoso Wildcat, né? Ou Gato Selvagem. Então na foto dá para ver o que seria um .30-06, que está do lado direito, com o pescoço fechado para o calibre .25, dando origem ao que depois veio ser adotado comercialmente, como o .25-06 Hamilton. A Hamilton abraçou esse conceito, que começou com alguns atiradores recarregadores fazendo isso espontaneamente, para fazer uma aplicação específica, e pegaram o .30-06 e diminuíram o diâmetro do projétil dele. Por que você tem isso? Porque pense como o fuzil de ferrolho. Você tem um fuzil de ferrolho para um dado calibre, a coisa mais fácil que você tem é converter ele para um outro calibre, desde que você utilize o novo calibre, ele compartilhe o mesmo tipo de... Como é que é o nome dessa parte do estojo mesmo? Culote. O mesmo culote. Então você percebe que olhando assim só a parte do culote, eles são idênticos os calibres. E aí você vai subindo, você vai subindo, eles são iguais. E eles vão fazer diferença exatamente aonde? A partir do ombro, né? E a partir, neste caso, a partir de uma porção intermediária do ombro. Eles vão ser diferentes, especificamente só na parte do projétil. Do projétil para trás, eles são iguais, são idênticos, é a mesma coisa, porque nada mais são do que uma conversão de calibre. Então, esse tipo de conversão dos Estados Unidos, que é permitido, dá para você fazer em casa, dá para você encomendar um cano, e se você tiver a ferramenta, a habilidade específica para fazer a troca, você mesmo vai em casa. Inclusive ferrolho, estou falando especificamente desse caso. Então, por conta dessa característica, é muito comum nos Estados Unidos, você fazer desenvolvimento de novos calibres a partir do fechamento do pescoço, assim como é comum você fazer a partir da abertura do estojo. Então, do estojo não, do pescoço. Então, para vocês terem uma ideia, o .3006 também, ele tem as suas versões com o pescoço aumentado. Que nesse caso, o calibre, ele é o .35 Willen. Está aqui na tela. É a mesma coisa, .35 Willen à direita, .3006 à esquerda, é o mesmo estojo, daqui para baixo, e aí, daqui para cima, do ombro para cima, é onde eles se diferenciam. Em inglês, para ti que não falo inglês, mas eu já vou explicar isso nas duas línguas, é o que eles chamam de neck down e neck up. Neck down e neck up. Então, o .3006 deu origem a vários outros calibres, as outras munições, melhor dizendo. As várias outras munições que são as famílias das munições. Então, se você pegar um manual de recarga, por exemplo, todo manual de recarga americano, ele é dividido pelas famílias. Vou até pegar um aqui para mostrar para vocês. Não estava nem no script para fazer isso. Eu achei que eu ia fazer isso online. Está aqui em minhas mãos o manual super tradicional da 50ª edição do manual da Leiman, manual de recarga da Leiman. Já estamos na 51ª, o mais atual. É o manual de número 51. Se você for olhar o manual, não dá para você entender muito bem se você não tiver iniciado na parte de calibres de garrafa, mas vamos pegar aqui na parte do calibre família calibre 30. Porque o próprio manual, ele já separa os capítulos pelo calibre. Então, está aqui. Acho que aqui dá para ver assim. começa sempre no calibre 22, agora eles incluíram o calibre 17. Depois, ele vai para o calibre de 24 a 270. Depois, ele pula para o calibre 28. depois, ele pula para o calibre 30. Depois, ele pula para o calibre 31 a 34. Depois, ele vai para o calibre 35 a 37. Depois, ele vai para o calibre 40 a 44. Eu estou falando isso só dos calibres de garrafa. E acaba nos calibres 45 e 50. Então, se você pegar, por exemplo, o 30 a 06, já se criou um calibre fechado para o calibre 25 do 30 a 06, que é o 25 a 06. E o calibre, o estojo do 30 a 06 aumentado para o calibre 35, é o 35 Whilling. E aí, eu não preciso dizer para vocês, que vocês já devem estar intuindo isso nesse momento, que se eu pegar todos esses calibres aqui, 17, 270, 28, 30, 30 é o 30 a 06, é 30, né? 31 a 34, 35, já existem munições dentro de cada família de projétil usando o estojo 30 a 06 fechado ou aberto. Então, o importante, quando você vai entender calibre de garrafa, é você saber qual é a origem do calibre. Tem algum algoritmo para você entender isso? Não sei. Mas você, de tanto você folhear manual, de tanto você manusear, ter oportunidade de conhecer as armas, ter contato com isso, você acaba meio que absorvendo. Porque nos calibres de garrafa, desgraçadamente, eles batizam do jeito que eles querem. E não necessariamente o calibre nominal corresponde ao calibre real ou a família do calibre, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que o 25 a 06 já foi apresentado para vocês. Aí, o próximo calibre é o calibre que está aqui entre 24 e 270. Então, já existe uma munição da família de projétil em diâmetro 270, que é o 30 a 06 fechado por 270, que a gente já falou dele várias vezes aqui, inclusive recentemente, que é o 270 Winchester. 270 Winchester, que é um clássico, ele nada mais é do que um 30 a 06 fechado para o calibre 270. Aí, também temos isso acontecendo na família de calibre 28. O calibre 28, também, mais conhecido como calibre 7 milímetros. Então, todos os calibres de 7 milímetros, da família 7 milímetros ou 280, 284, na verdade, né? Eles são calibres desta metragem, desta metragem, desta medida. E o 30 a 06 fechado para 7 milímetros ou calibre 28, é o 280 Hamilton. Exatamente isso que ele é. Já falei do 35 William, né? E aí, o 30 a 06 aberto para 35 é o 35 William, mas antes disso, tem um outro calibre que eu não sei se ele se tornou comercial, mas ele é super conhecido, que é o 30 a 06 aberto para 338. deixa eu ver se eu acho aqui, se ele vai estar nesse manual. Se não estiver nesse manual, ele poderá estar em outro. Cadê? Oi, Guia, já tem esse calibre aqui, não sabia que esse manual já estava tão atualizado. Está aqui, ó. Esse calibre se tornou comercial através da Federal. 338 Federal, ele nada mais é do que um 30 a 06 aberto para 338 e assim por diante. então, uma vez que você sabe da existência dessas, que as famílias de calibre de fuzil, elas são separadas através do diâmetro do seu projétil, você vai começar a entender os calibres também a partir dentro da sua família, aonde que eles se localizam em termos de potência. E melhor do que potência, é falar em termos de peso de projétil e velocidade que ele é mandado. Porque falar de potência, a tentação é de começar a tratar isso em termos de joules, né, ou até em libra a pé. O que, quem já acompanha a gente há um tempo, sabe que a gente prega você não fazer isso, porque você pode ter interpretações bastante equivocadas a partir desta métrica. Use sempre peso de projétil e a velocidade que ele manda. Muito bom. Então, já que eu comecei a falar do manual da Lyman, eu abri aqui no começo da família de calibre 30 e olha só o primeiro calibre que eles colocam aqui. Está certo que esse aqui não é de garrafa, mas vamos considerar o 30 Carbon como sendo parte integrante porque ele é cônico, cônico igual a 9 milímetros. Mas ele é o primeiro da família 30, porque todos os manuais de recarga americanos eles costumam listar na ordem de capacidade, melhor dizendo. Então, está aqui, vou pegar na balística típica deles, está aqui, carga de 110 gramas. muito bom. Próximo calibre em ordem crescente de potência ou capacidade que aparece é o 300 Blackout barra 300 Whisper. Depois do 300 Blackout, 30 a 30 Winchester. 30 a 30 Winchester. Depois veio o 300 Savage. Só a título de informação, o 308 Winchester, ele teve o 300 Savage como referência da época do seu desenvolvimento. O 300 Savage, comparado com o 308 Winchester, ele é um 308 Winchester ligeiramente mais curto. Basicamente é isso. Depois desse calibre, que é um calibre militar, foi adotado durante muito tempo pelo exército americano, 30 a 40 Craig. E aí aparece quem? 308 Winchester. Depois do 308 Winchester, vai aparecer quem? 30 06 Springfield. Depois do 30 06 Springfield, aparece quem? 300 Roland e Roland Magno. Que nós vamos falar desse calibre também. Depois do 300 Roland e Roland Magno, aparece o 300 Hamilton Short Action, Ultra Magno, puta não, mão cumprida, mas na verdade o 300 Hamilton Short Action ele é um calibre que foi feito para reproduzir a balística do 300 Winchester Magno num estojo menor. Aí aparece o 300 Ruger, que também é mais ou menos a mesma história. Winchester Short Magno. Esses três aqui são calibres que são muito novos, eles não estão dentro dos clássicos, mas estão listados aqui na ordem de potência. E aí vem o 300 Winchester Magno. Para todos os efeitos você pode considerar que o próximo calibre depois do 3006 é o 300 Winchester Magno. Aí inventaram este negócio que é basicamente uma excrescência, mas é um 300 Hamilton Ultra Magno, que também é um outro cartucho de um calibre que já existe, só que fechado para 30. Ele é um 414 Jeffrey fechado para 30. É um calibre de caça africana. 300 Weatherby Magno, que durante muito tempo foi o calibre 30 mais potente do mercado, até a própria Weatherby inventar esta outra excrescência que é o 30378 Weatherby Magno. Muito bom. Não se preocupem em você decorar isso, porque você consulta isso provavelmente isso tem hoje na internet, mas é mais para você ter o entendimento de como que você identifica e classifica e localiza um dado calibre de garrafa, está certo? Muito bom. Então dentro da família 30, os principais calibres comerciais são esses que estão no manual. Ah, porque eu tenho outro calibre, porque não sei quem criou, tem os calibres da Nosler, por exemplo, tem o 30 da Nosler. O calibre de fuzil é assim, você pega um e transforma em outro, pronto, você já inventou um calibre novo. Agora, se ele vai emplacar comercialmente, se vai ter a indústria que vai se interessar por ele, já é um outro quesito, porque às vezes você recria uma coisa nova, na verdade, a balística dele é exatamente idêntica a uma outra coisa que já existe. A chance de se emplacar é muito pequena. Mas esses calibres que estão aqui, que eu acabei de passar com vocês da família do calibre 30, são calibres que são diferentes entre si. E uma regra prática, isso não é uma regra formal, mas uma regra prática é mais ou menos assim, são 200 pés por segundo. Então, dentro de uma mesma família, você tem uma faixa de peso. O calibre 30, você começa em termos práticos a partir de projétil de 100 grãs e você consegue ir até 220 grãs, comercialmente disponíveis. é uma faixa grande de 100 a 220. Então, você pega um projétil de 30 carbon, por exemplo, dá para você carregar um 30, 0,6 com um projétil de 110 grãs num 30, 0,6? Dá. É possível. É o mesmo diâmetro de projétil. Só que para um 30, 0,6 o peso de 110 grãs, que é o peso padrão de um 30 carbon, por exemplo, ele é muito leve. Então, você tem uma charuleta desse tamanho, com uma capacidade de pólvora muito maior do que a do 30 carbon e você colocar um projétil leve, você não vai aproveitar o melhor rendimento que ele pode dar, porque você pode ter a capacidade para mandar projéteis mais pesados. Então, não é muito racional você fazer esse tipo de coisa, mas dá. Tanto é, por exemplo, aproveitando a presença do DP aqui, que é um grande fã de 300 blackouts, é o que o pessoal tem feito para se virar com o 300 blackouts, utilizado projétil de 30 carbon que eles são disponíveis no Brasil para recarga. Acho que a Metalúrgica Marcontes produz e a Búfalo também produz projétil de 110 grãs de calibre 30. Então, você consegue fazer isso. Então, eles são da mesma família porque eles compartilham o mesmo diâmetro de projétil, mas isso não necessariamente significa que você vai conseguir usar os projétiles de maneira adequada por conta dessa condição do peso. Então, para dizer por que que esses projétiles, esses projétiles não, esses calibres todos eles emplacaram diante a inúmeros outros que foram criados, é porque eles efetivamente mostraram alguma diferença e normalmente essas diferenças são de 200 pés por segundo, 150 a 200 pés. Como assim 150 a 200 pés? Um dado peso de projétil, vamos colocar um projétil que é comum no calibre 30, 150 grãs. Então, o 308 Winchester, vocês viram aqui na sequência do livro, ele está depois do 300 Savage. Muito possivelmente, se você for consultar o mesmo peso de projétil ou até mesmo o mesmo projétil, o 308 Winchester vai ter a capacidade de enviar dentro dos seus padrões de pressão o mesmo projétil que o 300 Savage, só que a 150 ou 200 pés por segundo mais rápido. Então, eu vou, vamos consultar aqui, não preciso nem chutar, porque o manual está aqui. 300 Savage, projétil de 150 pés por segundo, 150 grãs, desculpa, jaquetado soft point. A melhor marca é enviar isso a 2.700 pés por segundo. 308 Winchester, projétil de 150 grãs, a melhor marca, 2.960, 2.940, está dentro daquela faixa de 200 pés por segundo a mais de velocidade máxima. 3006, ele reproduz a balística do, o 308 reproduz a balística do 3006, então o número aqui provavelmente vai estar semelhante, se bem que eu já sei que na prática o 3006 você consegue, hoje você consegue com o projeto de 150 grãs, você consegue mandar ele acima de 3.000 pés por segundo, porque ele tem mais volume e entra mais pólvora que o 308, só por isso. Então na recarga você consegue fazer ele distanciar desta semelhança. aqui ó, 3006, a melhor marca para projétil de 150 grãs, 3.012. Vamos ver se tem carga de 150 grãs para 300.000 Chester Magnum, que eu acho difícil ter, mas tenho, não é que tem? 300.000 Chester Magnum já manda o projétil de 150 grãs, a velocidade máxima quase 3.300. Então, para esses calibres efetivamente se diferenciarem, isso não é uma regra, eu estou dizendo, é uma constatação prática a isso. Eles têm que dar uma diferença aí de no mínimo 150 a 200 pés por segundo mais rápido do que aquele que você está querendo superar. Na prática, é isso que acontece. Então, a gente já tem dois parâmetros, né? Você saber, em primeiro lugar, qual é o estojo que originou este calibre que você quer identificar. em segundo lugar, dentro da família do projétil que ele está calçando, em que lugar que ele fica, comparado com aqueles todos os outros que já existem. Então, esses dois parâmetros para você identificar um calibre de garrafa, eles são fundamentais. E é isso que vai, você vai conseguir avaliar, a partir dessas duas informações básicas, qual que é o desempenho do calibre. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que sempre perguntam, parece que é uma coisa que é, assim, é super do lado direito da magia negra, mas não é. O calibre novo do exército americano, que é o 277 SIG, ou o 277 SIG Fury, ou, para quem preferir, para ti, quem fala alemão, 277 SIG Fury, que é a designação métrica na OTAN, é 6,8 por 51. Olha só, 6,8 por 51. O por 51 é o mesmo do 762 por 51. Então, você olhando pela designação métrica, dá para você intuir que é um diminuído do outro. Mas é um perigo você intuir isso cegamente pelos nomes da designação do calibre. Mas, neste caso específico, dá certo. Porque, dimensionalmente, o 6,8 por 51, ele é exatamente um 308 fechado para o calibre 277. Ele está na família dos calibres 270. E, dentro da família 270, ele reproduz exatamente a balística do 270 Winchester. Só que, ele faz isso a partir de um cano de 16 polegadas e o cano de referência para a balística do 270 Winchester é um cano de 24 polegadas. Então, pronto. Então, a partir dessas duas informações, você sabendo localizar o calibre de... a partir do cartucho que o originou e aonde ele se posiciona dentro da família, da sua própria família, você consegue desenvolver o calibre sem mesmo ter chegado perto dele. Olha só, que coisa impressionante, não é? Não sei se vocês gostaram. Calma que não, acabou, mas eu vou passar no chat para ver o que é que vocês estão comentando ou levantando de questão com relação a isso. Vamos lá. Maurão Vitor Barros mandou uma foto que ele quer que se transforme num quiz, é um desafio para vocês identificarem calibres. Aí, opõe Cachaceiro, está aqui arrumando desculpa para abrir mais uma garrafa, já que a gente está falando de garrafa, muito bom, muito inteligente da sua parte. Tayane Popolchern aqui com a gente também, dando boa noite a todos, obrigado pela presença, pela audiência. Paulo Garrut dizendo que já tirou com 30.06, é uma boa pancada no recuo. 30.06 na munição padrão, que é o 150, projeto de 150 grãs indo a mais ou menos 2.800 metros por segundo, ele tem um recuo muito parecido com o recuo de uma calibre 12 com uma carga de 7 oitavos de onça, aquela de 32 gramas. Semelhante o recuo, só para vocês terem uma ideia do que é isso. Muito bom, o Alberto está dizendo aqui, boa noite, sou um caque leigo e queria tirar uma dúvida, por que nos Estados Unidos apesar de terem a possibilidade de usar vários calibres, tem muita gente que porta arma 380? Boa pergunta, Alberto, porque é pequeno possivelmente, né? muito bom. Maurílio está aqui dando boa noite a todos os japoneses lindos, não, boa noite a todos e aos japoneses lindos, só tem um hoje. Aí o pessoal já está explicando aqui para o Alberto a história do 380, o Sidney dizendo que 380 como pôquer, arma de bolso e o Fontana dizendo que eles usam 380 armas de minutas. Nesse caso, pelo volume da munição e potência, o 380 se torna mais indicado. Mas a gente está falando de calírio de garrafa hoje, né? João Grijó aqui, marcando presença da galera do Recarga Sem Frescura, assim como o Matheus também, muito bom, obrigado, abraço para os chifrudos do Recarga Sem Frescura, reportando 22 graus com sensação de 20 na cidade maravilhosa. Muito bom. Aí, Fontana também mandando um abraço pessoal do Recarga Sem Frescura. Aí o Eric Carmo já identificando que o 300 Blackout nasceu de um estupro do 5.56. foi tipo isso. Fernando Salgado também mandando abraço para todos nós cornos do Recarga Sem Frescura. Muito bom. Muito bom. Aí, em posse dessas informações, o DP está perguntando, casca do 308 Winchester, consegue transformar em 6.5 Creedmoor no mesmo sistema o 5.56 para o 300 Blackout? É, tem a resposta curta e objetiva e tem a resposta completa. Qual delas você quer? Darei a resposta completa. Sim, dá para você fazer com algumas precauções. Por quê? O 6.5 Creedmoor ele nada mais é do que o 308 Winchester fechado para o calibre 6.5 mas o estojo ele é encurtado em 3 milímetros. O 6.5 Creedmoor na ação métrica dele ele é 6.5 para o 48, não é? É isso? 6.5 para o 48. Vamos ver se é isso mesmo que está aqui. 6.5 Creedmoor. 6.5 Creedmoor, 6.5 Creedmoor. Não está escrito aqui nesse manual mas é isso. Por que que eles tomaram cuidado de fazer esse encurtamento de 6.5 Creedmoor? É só para ele não conseguir ser disparado de uma câmera 308 Winchester. Porque você imagina, você pega o estojo você fecha só a boca dele você consegue introduzir o estojo e deflagrar vai sair o projétil vai sair completamente sem rumo porque ele tem zero engastamento dentro do cano porque ele é um projétil mais fino dentro de um cano mais grosso. Então eles fizeram esse encurtamento na hora de criar o Creedmoor somente com esse intuito. Mas balisticamente ele chega muito perto de um 308. Só para ver a referência que ele está dando aqui no manual um projétil típico de 6.5 Creedmoor pegar um projétil de 130 grans ele está aqui no manual na melhor das hipóteses manda 2.800 mas o bom é a faixa média 2.700 2.800 pé por segundo e muito provavelmente é isso que o 308 Winchester manda eu não preciso nem olhar porque o volume de pólvora ele é igual então o desempenho ele não pode ficar muito longe desde que eles trabalhem pressões pressões semelhantes como é o caso se bem que 6.000 o Creedmoor ele trabalha com a pressão limite um pouco abaixo do 308 Winchester mas está aqui vamos ver só para conferir para vocês 308 Winchester projétil de 130 grans que não é um peso de projétil é usual para esse calibre mas você consegue utilizar 308 consegue mandar mais rápido mas é porque ele trabalha com uma pressão maior também mas está bem está aqui 3.000 pé por segundo você consegue neste peso de projétil no 308 mas é que 308 você consegue mandar isso a 62.000 PSI que as cargas que eles estão fazendo no manual é encostando em 60.000 PSI está aí não sei se eu respondi a sua resposta completa com relação a isso tem que tomar cuidado quando você converte estojo de 556 para 300 blackout porque o 300 blackout ele como é sabido já ele não é originado especificamente do 556 ele é originado a partir de um calibre chamado 221 remington jet que ele nada mais é do que um encurtamento do 222 por que ele é originado em cima disso porque as paredes do 556 do estojo as paredes do estojo 556 elas são grossas então se você simplesmente cortar o 556 para o tamanho do 300 blackout e você fazer a garrafinha pode ser que você tenha um pescoço muito grosso a parede ficar muito grossa e aí você coloca um projétil de calibre 30 lá na hora que você coloca na na câmara ele vai dar excesso de pressão porque ele entrou apertado então você tem que tomar cuidado na conversão de estojo 556 para 300 blackout justamente no diâmetro na espessura do estojo principalmente na boca Vini Ramos veio aqui tanto calibre 30 bom já já viu amigo falar e ressuscitar 30 look sem citar nomes aí o Alpoin está aqui imaginando as ferramentas e gambiarras para alargar e esticar ou encurtar os estojos para adaptar outro calibre basicamente é um é um torno se você tiver um torno você já faz tudo isso você precisa basicamente de um torno e de um dice só e de um maçarico algumas vezes né Matheus ele é fã do 308 Winchester dizendo que a coisa maravilhosa mais maravilhosa desde a coca gelada e o café aí o Pablo já recebeu o recado aqui estava andando vindo de sair do colo dele muito bom vamos lá Maurílio está pressionado com o peso do projétil 150 grans Beto Barbera está esperando falar do 3220 aí o João Lobo dizendo que pai dele tem um fuzil 762 por 51 desde quando ele era criança ele não mostrava o 3006 do lado do 762 cara não tinha ele mostrava o 3006 do lado do 762 não tinha como não tirar os olhos do 3006 que garrafa bonita pois é e aí o Octávio está achando aula fodástica não tem nada de aula aqui a gente está numa resenha o que poderia ser adaptado para virar o 3220 você sabe que existem dois livros super consagrados de conversão de calibres eu precisaria consultar esse livro para te dizer porque de bate pronto eu não saberia te dizer o que pode originar o 3220 mas eu acho que você consegue um 3220 a partir do 38 special uma das possibilidades é usar o estojo do 38 special mas isso aqui envolve muita usinagem você tem que usinar o aro você tem que usinar o culote e aí você tem que passar o DAI no você tem que passar o estojo no DAI de 3220 para fazer a formação muito bom a Dinan gostaria de fazer uma provocação a adoção do 277 Fury está se dando em razão de um desempenho alcançado com canos de 16 polegadas que só é atingido pelo 308 com canos de 20 mas foi que eu disse isso o Fury ele reproduz a balística do 270 Winchester a partir de um cano de 16 polegadas que o 270 faz com 24 polegadas o Fury faz em 16 polegadas que é mandar um projeto de 135 135 grans a 3100 pés por segundo um pouco mais talvez só que ele faz isso a custas de pressão o Fury trabalha a 80 mil PSI e o 270 Winchester trabalha 62 mil PSI é alto os dois trabalham num patamar alto muito bom a Beto Barbera que ele é um grande adepto do 3220 aí Octavia ele está dizendo que tem que fazer a partir do 357 38 não dá muito obrigado seu Beto Barbera aí o Douglas DP está curioso sobre o manual de conversão existem dois o mais conhecido é o livro do Donnelly que é o que eu uso de referência vou aqui colocar procurar para vocês quando você acha que você descobriu alguma novidade no mundo de recarga e balística você vai descobrir que em 1940 já tinha um cara que já tinha escrito um livro falando sobre isso vamos ver ah está aqui vamos ver se esse aqui é o livro do Donnelly livro do Donnelly esse aqui esse livro é legal eu não tenho esse livro o Celso tinha esse livro tinha porque ele comprou o outro está aqui esse é um e o outro que não é do Donnelly que é o livro do só está aparecendo o livro do Donnelly o livro do Donnelly ele é a referência para todo mundo que faz conversão de calibre e aí eu vou até contar um segredo para vocês que não é segredo para quem já leu o livro o livro do Donnelly ele dá a receita de como fazer uma carga triplex para 454 casu legal e aí ele dá o Donnelly assim como o outro autor que eu esqueci o nome dele ele dá a receita completa e como você fazer a partir do calibre que você tem na mão e como que você quer chegar nele deixa eu ver se eu acho o outro aqui não estou achando não a hora eu acho mas é isso então existem as conversões que são simples e as conversões que elas não são tão simples eu vou até dar um exemplo para vocês que vocês vão ficar passados agora vocês sabiam que por exemplo se você pegar um estojo de 556223 e você cortar ele para ele ficar com 17 milímetros de comprimento assim ele vira um estojo dimensionalmente compatível com 380CP vocês sabiam disso pois é vocês sabiam que se você pegar um estojo de 308 Winchester ou qualquer um que é derivado do 3006 e você cortar ele para 25 milímetros você vai obter um estojo dimensionalmente igual ao 45 ACP então não existe milagre porque tudo isso ele é baseado naquela questão de aproveitamento de plataforma primeiro você já tem na questão de confecção de armas e munições para guerra você já tem todo um ferramental que ele já está ajustado para fazer as coisas naquela dimensão então tudo que você conseguir aproveitar de tamanho de culatra tamanho você vai conseguir aproveitar para fazer tanto arma longa quanto arma curta que sempre foi a filosofia do exército russo para vocês terem uma ideia por isso que eles sempre utilizaram tanto calibre 7.62 no fuzil quanto calibre 7.62 na pistola por conta disso logisticamente ele fica muito mais racional você trabalhar desta maneira ainda mais na realidade daquela época da virada do século XX onde aconteceram as grandes guerras então não é por acaso que isso acontece que existe esta grande semelhança então você tem essa essa realidade que norteou o desenvolvimento das coisas aí Beto Barbera explicando que tem que ser o do 357 porque na hora que você forma o gargalo do 3220 ele diminui 2 milímetros 38 Special fica faltando muito bom aí o João Lobo dizendo 3220 Winchester essa coisa me churuca 85 grans a 1100 pés por segundo na balística original porque para armas modernas você carrega o 3220 um pouquinho mais forte do que isso e aí o próprio João está questionando mas o 45SCP não é cônico o 308 é cônico mas na hora que você corta o estojo do 308 em 25 aquela porção inicial de 25 milímetros do 308 ele é retinho ou é suficientemente reto para isso mas aí acontece o seguinte João toda vez que você faz uma conversão de calibre o que acontece uma conversão de calibre basicamente é você pegar um estojo que já existe ou você aumenta ou você diminui o tamanho da boca para receber o projeto ou você corta ele numa certa medida e aí a primeira coisa que você faz é passar esse estojo que ainda está para ser formado você passa no DAI do calibre que você quer atingir tá certo e aí você passando no DAI para você fazer essa calibração externa você carrega você monta uma munição mas não necessariamente ela vai estar na dimensão correta você sabe quando é que isso vai acontecer que o estojo vai adquirir a dimensão correta quando você der o primeiro disparo então muitas vezes você faz o primeiro disparo com uma carga fubazíssima assim tipo um grain de pólvora dois grains de pólvora na melhor das hipóteses só para não deixar o projétil preso dentro do cano esse daí é o chamado fire forming ou para ti que não fala inglês formação com fogo você dá um disparo você faz o estojo ele expandir e ele adquire a conformação da própria câmera do calibre então você a partir do primeiro disparo você vai obter a munição mais próxima daquilo que é o padrão desse calibre mas no caso do 308 para o 45 a parede do 308 é muito mais grossa que o 45 você tem que usinar inclusive a parede se você for fazer essa conversão de estojo de 45 a CP a partir do 308 você tem que usinar internamente que é um pé no saco porque internamente ele não é reto ele faz um abaulamento lá dentro ele faz essa curvinha e você tem que comer acompanhando essa curvinha é chato para a dedel entendeu e aí Matheus já dando pulo do gato cortar estojo 308 para fazer 45 super deve ser legal é e dá um puta de um trabalho ok então acho que a gente está entendido o pessoal que está no chat me dá ok se está entendido então para a primeira coisa que você tem que localizar quando você vai identificar um calibre de garrafa é saber qual que é o calibre que originou ele e aonde que ele se encontra dentro da família dele e a família é dada pelo diâmetro do projétil muito bom vou aguardar vocês darem ok para ver se esse entendimento para a gente passar para o próximo passo na identificação de calibre de garrafa aproveitando aqui para agradecer meu amigo Guilherme Rosino por ter mandado os Red Bull para nós obrigado Rosino já estou tomando tudo aqui esse aqui tem uma cor muito bacana muito bom próximo passo assim como existem as famílias dos projéteis que esta família ela já é uma classificação corrente todos os manuais de recarga eles utilizam puta eu devia ter pego um manual menor esse da lá é grande para chuchu os manuais de recarga eles já classificam os calibres a partir do diâmetro do projétil existem as famílias dos calibres a partir do estojo mas como o estojo ele sofre muita alteração essa é uma classificação que ela não é utilizada comumente para você localizar a munição específica dentro do escopo geral se ela é forte se ela é fraca se ela é para caça pequena para caça média para caça grande muito bom então existem dois calibres que originaram absolutamente todos os outros a vasta maioria de todos os outros primeiro é o 3006 e o segundo é o 375 Holland Holland deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui 375 Holland Holland para vocês entenderem o que é o 375 Holland Holland 375 Holland Holland como o nome mesmo diz é um calibre 375 feito pela empresa tradicionalíssima Holland Holland que faz aqueles fuzis de caça africana africana essa empresa inglesa que faz esse fuzil de caça africana utilizando este calibre 375 Holland Holland é um negócio que é grande para a Dedeo só que o que acontece todos esses calibres de caça africana esses puta calibrão enorme com os nomes muitas vezes impronunciáveis eles tem uma característica muito própria calibre de caça africana de maneira geral eles trabalham com pressões baixíssimas é eu não diria que é tão baixa quanto pressão de pingarda mas é quase isso é quase isso e eles tem uma característica que eles são extremamente volumosos extremamente o volume deles é muito grande o estojo é muito grande então eu vou ver se eu consigo achar uma comparação entre um 375 e um 3006 para vocês verem o tamanho vixe Maria então está aqui já achei uma foto quase que de bate pronta aqui para vocês verem o tamanho do 375 Roland e Roland dá para ver a direita o 375 Roland e Roland e a esquerda o 3006 e o 375 Roland e Roland por sua vez ele tem uma característica que todos os seus descendentes herdaram que é isso daqui essa cintura aqui dá para ver 3006 não tem cintura o estojo aqui nesta porção próxima ao aro é liso 375 Roland e Roland ele tem essa cintura em americano eles chamam isso de belt que belt pode ser cintura pode ser faixa e aí por conta dessa característica passou a se designar para todos os calibres que tivessem o estojo com essa característica de belted magnum ou seja um magnum cinturado isso daí seria isso daí é por si só não indica absolutamente nada ele só diz para você que aquele calibre muito possivelmente ele foi baseado no 375 Roland Roland porque eles levaram essa característica e como 375 Roland ele é um estojo extremamente grande existe uma medida que outro dia a gente falou disso no grupo do valdo existe uma medida que se dá para comparação de estojo que é a capacidade em grãs de água então você enche o estojo de água e aí você mede o quanto de água ele entrou então para vocês terem uma ideia o 3006 ele cabe alguma coisa a mais do que 60 grãs de água se você encher até a boca até a tampa vai dar entre 63 64 dependendo do fabricante do estojo o 375 Roland ele já tem a capacidade de água de 95 grãs de água então o volume do 375 Roland Roland é extremamente grande e aí todos os estojos todos os calibres Magnum tradicionais vou dar um exemplo assim a família Wetherby os calibres Wetherby todos eles se basearam no estojo do 375 Roland Roland então todos esses Magnums tradicionais 300 Winchester Magnum ele é baseado no estojo do 375 Roland Roland 7 Hamilton Magnum é baseado no estojo do 375 Roland Roland então todos esses Magnums tradicionais eles são derivados de um 375 Roland Roland que provavelmente teve o pescoço fechado para receber um calibre de um diâmetro menor e muitas vezes o estojo encurtado porque esse encurtamento do estojo o que acontece 375 Roland Roland comprido para cacete em milímetros a munição ela tem quase 92 milímetros quanto que dá 92 milímetros 92 milímetros 100 milímetros é 10 centímetros você imagina uma munição com quase 10 centímetros para você calçar isso em um um fuzil de dois canos como são os Roland Roland que carrega que nem espingarda de dois canos você quebra o cano e insere a munição agora você imagina o curso de ferrolho que você tem que dar quando você coloca uma munição dessa num fuzil de ferrolho então você precisa de ter um ferrolho extremamente comprido também isso é muitas vezes inviável você acaba acarretando uma série de outros problemas não que não exista existe mas isso não significa que você não tenha problemas é o mesmo para quem está familiarizado com mecânica de automóvel é a mesma história do virabrequim do motor Opala seis cilindros qual que é o problema do virabrequim do motor Opala seis cilindros que é o mesmo problema com o comando de válvula é um eixo muito comprido então você tem a parte central que ele acaba fletindo mesmo que você coloque uma alguma coisa que sustenta ele está em contato com a sede de válvula ou no próprio virabrequim você tem o próprio pistão e o eixo que ele dá o suporte no caso de fuzil a mesma coisa você tem um ferrolho que ele fica flutuando a maioria das vezes muito comprido apesar dele ser trancado ou na frente ou atrás é um ponto de fragilidade por exemplo e para você produzir um negócio maior vai mais material fica mais pesado leva mais tempo então muitas vezes eles pegaram esse estojo do 375 Roland e eles encurtaram então eu vou dar o exemplo do 7 Hamilton Magno que eu acho que é o derivado do 375 Roland mais curtinho é o caçula da família aliás eu já até disse aqui uma vez que o 375 Roland e o Roland Magno o 7mm Winchester Magno não 7mm Hamilton Magno ele não merece ser chamado de Magno mas por uma questão mercadológica e uma questão de marketing mesmo ele recebe e mantém essa designação né vamos ver eu acho que essa foto aqui dá para ver cadê então aqui aqui na extrema esquerda a gente tem o 375 Roland e aqui na extrema direita a gente tem o 7mm Hamilton Magno e como vocês podem ver todos os estojos aqui tem essa cintura essa cintura virou uma característica de calibre Magno de alta performance mas isso por si só não diz absolutamente nada porque isso daí imagina que você tem um estojo de 38 que tem o aro o estojo de 38 tem o aro é como se a canaleta de extração você tem o estojo de 38 daqui para frente daqui para trás é como se você colocasse atrás do aro do estojo de 38 a canaleta de extração se você olhar para qualquer estojo que ele é belted nada mais é do que isso é um aro que fica à frente da canaleta de extração ele só teve esse estigma porque os calibres Magnum que foram criados derivados do 375 Holland e Holland eles são assim eles não tiraram o belted então qualquer estojo de garrafa que você vê que ele tiver essa cintura você pode ter certeza que ele foi originado a partir de um estojo de 375 Holland Holland o primeiro derivado do 375 Holland Holland é o 300 Holland Holland que nada mais é do que o 375 fechado para 30 para calibre 30 que ele acaba originando um calibre um pouco mais fraco que o 300 Winchester Magnum nós vamos ver aqui um 375 Holland comparado com um 300 Winchester só para a gente ver a diferença de tamanho muito bom não isso aqui não é esperar que isso aqui é isso aqui também não é mas já dá para ter uma ideia então aqui o 300 Winchester Magnum é esse aqui do meio e esse aqui é o 300 Holland Holland é o 375 já fechado para o calibre 30 esse da direita é o 300 Weatherby Magno os calibres Weatherby já aproveitando para falar deles todos eles todos os Weatherby sem exceção apesar dos mais novos não serem mas a vasta maioria dos calibres Weatherby eles são Belted ou seja eles são derivados do estúdio 375 e eles tem esta curvatura do ombro redonda né que é a característica dos calibres Weatherby e os calibres Weatherby como desenvolvimento eles sempre foram norteados para serem os mais fortes da família então se você pegar um 300 Weatherby Magnum ele vai ser mais forte que um 300 Winchester Magnum 375 Weatherby Magnum ele vai ser mais forte do que 375 Holland e por aí vai 264 Weatherby Magnum que é um puta calibre forte para a dedel ele é mais forte da família dos calibres 264 então com isso fica apresentado para vocês as duas principais famílias de calibre de garrafa né então recapitulando qual é o estojo que originou o calibre aonde que dentro da família do projétil ele se localiza em termos de potência e sabendo que a vasta maioria dos calibres de fuzil de garrafa foram derivados ou de 3006 se não tiver cintura ou do 375 Holland e Holland Magnum se tiver cintura isso é entendido podemos passar para o para o próximo quando vocês me respondem a gente pode passar para o próximo vamos ver o que o pessoal está falando aqui Beto Barbera como um bom defensor do 3220 está aqui falando para o Octavio 3220 lembro 357 e tem uma performance muito boa para a caça de avaporco e similar se você carregar o 3220 assim o original é mais fraquinho aí eu gravo perguntando se o outro autor do livro de conversão de estojo é o Jorge Nonte ele fez um livro mas não era desse que eu queria falar é um outro ele é mais completo que o livro do Donnelly mas na verdade você tem que ter os dois um complementa o outro que tem um não tem no outro mas esses livros de conversão de estojo basicamente eles são todos iguais se você tiver buscando somente a referência para você converter estojo se você quiser um pouco mais de história um pouco mais de detalhamento esse outro livro que é o que me fugiu a cabeça ele é melhor ele está mais ele é mais completo nesse aspecto mas para você usar como referência só para conversão todos eles funcionam muito bem dá para você buscar aí João dizendo que depois da explicação no harada achou a sequência e achou legal 4440 3840 3220 2520 é o 3220 e 2520 eles são originários da mesma base de estojo assim como 3840 e 4440 mas não se fie em 100% na nomenclatura tá porque muitas vezes ele não corresponde a nada disso aí vou ajudar o Alberto Barbera que ele quer estojo de 3220 ele troca por paçoquinha caso você consiga o Matheus perguntando para que serve essa cinta essa cinta na verdade é para fazer headspace igual faz revólver o limite da câmera é dado pelo aro só que em calibre de em calibre de fuzil que você começou porque nos calibres de caça africana tanto faz que isso não vai mudar absolutamente nada a precisão que você vai obter ou a precisão que você necessita para esse tipo de caça mas quando começaram a trazer isso esse tipo de calibre para calibre de ferrolho na prática já se sabe que calibre de garrafa é melhor você fazer o headspace ou no ombro ou melhor ainda até na boca do estojo do jeito que a pistola sempre automática então hoje ele virou somente um apêndice estético e tipo durante muito tempo já foi um status aproveitando vai parecer que eu estou falando mal gratuitamente do set remington magno mas não é o set remington magno tem esse status de calibre magno mas ele não é ele não é muito mais forte que um 3006 mas ele tem essa cinta então é para você chegar e falar eu atiro de um calibre belted magno em alguns casos isso significa alguma coisa mas para termos práticos ele é só para fazer o headspace igual faz revolver o João perguntando se o 700 nitro express é calibre de garrafa ou de balde aí o Beto Barbera perguntando se todo mundo aqui sabe o que é headspace todo mundo sabe o que é headspace quem não souber o que é headspace dá um grito que se eu não conseguir explicar o Beto Barbera ele explica então basicamente a gente tem isso com isso que vocês esses elementos que vocês tem agora vocês vão conseguir entender três quartos dos calibres que estão nesses manuais americanos três quartos esses outros um quarto eles se referem a quê se referem aos calibres de fuzil de parede paralela e se referem aos calibres de fuzil que não são derivados nem de 30.06 e nem de 375 hollow esse é um quarto seguramente por volta de 75% de todos os calibres que você vai encontrar em manual de recarga americano eles vão ser descendentes desses dois então exemplo de um calibre que não é descendente de nenhum desses dois é o 223 remiton ou 556 por 45 como vocês preferirem esse é um calibre que ele foi criado porque precisava de um envelope pequeno para uma arma menor que tivesse uma capacidade de munição maior com relação ao peso que ele iria transportar e mesmo seguindo a tradição dos calibres militares ele deu seus descendentes então o 223 remiton ele deu o primeiro descendente dele que foi o 300 blackout por assim dizer na verdade ele deu um antes que é o 221 remiton jet o 221 remiton jet ele nada mais é do que o estojo do 222 remiton porque o 223 ele foi originado do 222 encurtado para 35 milímetros para calçar o mesmo projétil do 222 um projétil de calibre 22 de 45 grãs para ser disparado a partir de uma pistola da remiton que é a pistola xp100 que é uma pistola de ferrolho ele nada mais é do que um fuzil de ferrolho pequeno com uma empunhadura de pistola o 221 remiton ele foi feito para isso que é uma arma destinada para caça de animal pequeno e para silhueta metálica silhueta metálica é uma modalidade esportiva que anda muito junto com a caça então o que funciona em um fatalmente acaba funcionando em outro eu já vi gente falando que o remiton xpc é a pistola do a pistola do Buck Rogers que os mais velhos vão entender acho que os mais novos nem sabem quem são quem é o Buck Rogers mas os nerds velhos sabem nerds velhos sabem então você imagina esta pistola saindo em 1963 que coisa mais futurista e para quem é iniciado vocês podem ver que existe muita mas muita semelhança tanto da da cor mas também dos motivos e da decoração da coronha com a outra arma da remiton que é a nylon 66 até o esse negócio que fica aqui na frente no four grip em formato de diamante é igualzinho né e essa pistola aqui a xpc apesar dela ser estranhíssima nos dias de hoje ela é super precisa absurdamente precisa é uma pistola monotiro né então todas essas armas que elas são de utilização dedicada elas tem essa característica né porque muito provavelmente quem vai fazer o uso desse tipo de arma vai exigir essa característica né então só para vocês terem uma ideia do 221 Hamilton Fireball comparado com o 223 vamos ver se eu vou achar uma imagem comparativa entre os dois será isso aqui veio até com uma de quebra uma mais de quebra muito bom achei tá aqui ó então a família inteira o primeiro a sair foi esse daqui o do meio é o 222 Hamilton que ele foi quem originou o 223 Hamilton e a partir do 222 Hamilton também antes do 223 Hamilton saiu o 221 Hamilton Fireball a balística do 221 e do 222 elas são virtualmente idênticas elas usam o mesmo peso de projétil e andam a mesma velocidade é a mesma história do 3006 para o 308 e o 223 Hamilton como vocês já mesmo conhecem e mesmo porque a gente também já falou sobre isso diversas vezes no Shotcast da origem do 223 Hamilton para um calibre de aplicação militar ele se originou do 222 Hamilton e para atender as balísticas que eles queriam alcançar eles descobriram que era melhor dar uma aumentada no volume do estojo para você conseguir colocar mais pólvora e conseguir fazer ele andar olha só que coincidência ou não 200 pés por segundo a mais do que o 222 Hamilton tinha como balística padrão né esse negócio de 150 pés por segundo a mais é um negócio muito sério na família do do de calibre de garrafa vou aproveitar já essa imagem para falar sobre o 222 Hamilton mesmo porque oportunamente muito oportuno porque é um calibre que se tornou acessível para nós para efeitos práticos de utilização civil o 222 Hamilton ele não fica muito a dever com relação ao 223 Hamilton que comparando a balística padrão dos dois o 222 Hamilton é mais comum ele ser utilizado com projetos de 45 grans 50 e o 223 ele foi originado para ser utilizado com projetos de 55 grans então por utilizar um projetil um pouco mais pesado e por necessitar um pouco mais rápido então a solução imediata foi aumentar o tanque de gasolina para ter mais gasolina para queimar então o 223 consegue naturalmente enviar esse projetil 10 grans mais pesado a mais ou menos 150 até 200 pés por segundo mais rápido mas para efeito prático a gente está falando de uma balística de 55 grans a 3.100 350 dependendo do tamanho do cano para uma balística de 45 grans indo a 3.050 pés por segundo do 222 você acha que em termos práticos para uso civil ainda que seja de caça de pequeno porte isso vai fazer muita diferença posso assegurar vocês que não vai fazer diferença nenhuma e o 222 ele tem uma característica que o tornou muito muito próprio muito é a identidade dele que é esse pescoção aqui olha o tamanho do pescoço do 222 Hamilton com relação ao pescoço do 223 Hamilton 223 Hamilton o estojo ele cresceu acho que um pouco menos de 2 milímetros você vê que o estojo ele não é tão mais comprido mas a capacidade de pólvora aumentou porque o ombro foi jogado para frente às custas de você diminuir o comprimento do pescoço onde vai alojar o projétil isso isso por si isso por si só muda alguma coisa não necessariamente mas ele muda uma característica intrínseca do cartucho quanto maior for este pescoço maior a tendência que ele tem de ser mais preciso por uma única razão porque provavelmente quanto mais comprido o pescoço for no limite do comprimento total do projétil ele vai proporcionar quando estiver em bateria um alinhamento muito mais constante muito mais preciso do que se você tem um estojo curto para quem faz recarga e quem já recarregou calibre de garrafa sabe o terror que é botar esses negócios reto direito quando você está sentando o projétil um dos grandes desafios de você carregar calibre de garrafa é justamente você conseguir alinhar o projétil de maneira mais concêntrica possível com o pescoço e quando você tem um pescoço mais comprido você tem isso facilitado na recarga por exemplo mas na prática você tem uma consistência muito melhor de alinhamento do projétil com relação a câmera então essa é uma das características que faz com que o 222 Hamilton seja tão preciso tão celebradamente preciso e tenha se consagrado durante todos os anos da existência dele até a aparição do 223 é que a concorrência com o 223 ficou cruel porque o 223 ele se tornou um calibre militar e não dá para concorrer com o calibre militar principalmente se ele for um calibre militar dos Estados Unidos porque ele fatalmente vai se tornar alguma coisa muito popular por consequência então essa é uma das características que você verifica em calibre de garrafa para você analisar as características intrínsecas dele aí alguém vai levantar para mim e falar é rarada mas o pessoal o sniper está usando o 300 Winchester Magno que foi uma escolha que foi um espanto para a comunidade geral porque até então o 300 Winchester Magno apesar dele ser o próximo degrau depois que você tem um 30-0-6 você tem um 30-0-6 e aí você está achando que ele não está legal que ele está fraco você precisa de alguma coisa mais forte ou porque você vai derrubar um bicho maior ou porque você vai atirar em distâncias maiores aí você parte para o 300 Winchester Magno mas ele realmente nunca foi conhecido por ser um calibre extremamente preciso porque o 300 Winchester Magno ele tem um pescoço desse tamanho pescoço do 300 Winchester Magno ele é super curtinho então para espanto da comunidade como um todo quando ele foi escolhido para ser o calibre sniper militar o pessoal meio que torceu o nariz inicialmente isso não foi de graça foi simplesmente por conta do tamanho do pescoço dele que é curto vou mostrar aqui uma foto do 300 Winchester Magno para vocês terem a verdadeira noção disso essa foto aqui não dá para ver direito vamos ver essa aqui essa aqui já é a que foi que eu coloquei antes essa daqui é do 222 essa é do XP100 acho que eu perdi a foto ah não está aqui muito bom que agora dá para ver vejam vocês como o pescoço do 300 Winchester Magno é curto a direita tem o 375 Roland e a esquerda temos o 338 Winchester Magno que nada mais é do que o estojo do 375 Roland e Roland fechado para receber um projétil de diâmetro 338 ponto 338 polegadas olha só ele é basicamente o irmãozinho do 300 Winchester Magno com a boca um pouco maior o resto do estojo dos três vocês podem ver que ele é do ombro para baixo eles são idênticos né mas aqui no meio o estojo do meio é o 300 Winchester Magno olha como o pescoço dele é curto só que mais uma vez por se tratar de um estojo de uma munição que se tornou militar o que aconteceu com ele um monte de desenvolvimento foi feito em termos de projétil principalmente para transformar isso num calibre preciso um calibre digno de um sniper militar que é o que aconteceu hoje o 300 Winchester Magno ele não tem mais aquela pecha de ser um calibre pouco preciso hoje todo mundo pensa em 300 Winchester Magno como um calibre de precisão mas é porque a indústria forçou isso a acontecer especificamente porque até então ele era um cartucho extremamente obscuro que ele era conhecido por ser o próximo passo depois do 3006 mas está aí o 300 Winchester Magno que a mesma evolução o 300 Winchester Magno ele exufruiu ele desfrutou a mesma evolução que foi dada para o 556 para o 45 ou 223 Hamilton na versão civil então essa característica de calibre de fuzil você também analisa ele pelo comprimento do pescoço e aí você vai descobrir que um calibre tradicionalíssimo muito conhecido pelo menos em termos do nome do calibre ele tem exatamente essas duas características olha só que beleza então do lado esquerdo nós temos o 3030 Winchester e do lado direito para comparação o 3006 agora que vocês já conhecem o 3006 3030 ele é um calibre anterior ao 3006 ele é o primeiro calibre americano de pólvora química mas ainda assim na época do 3030 principalmente o pessoal que morava mais longe e não tinha acesso a um suprimento tão constante principalmente o pessoal do oeste que na época estava sendo desbravado chegou a carregar 3030 com pólvora negra e por conta disso a própria Winchester lançou uma versão do 3030 em pólvora negra que eles batizaram de 32 Winchester mas você pode ver pela característica do 3030 pescoço extremamente comprido e o aro culote com aro igual é de revólver igual é do 38 então a evolução que você tem em calibre você consegue observar isso melhor em calibre de garrafa olha a diferença do 3030 para o 3006 com relação em primeiro lugar ao aro ele tem o aro igual é de revólver e aí para você ter o funcionamento em regime semiautomático a gente já sabe que isso aqui é ruim tanto para fazer a alimentação da arma quanto para você fazer o empilhamento em carregador tipo caixa do 3006 já foi eliminado esse aro e já foi colocado a canaleta de extração o pescoço do 3006 ele não é tão comprido quanto o do 3030 mas ele ainda é grande mas com relação ao 3030 ele já ficou bem menor ele é maior que o do 300 Winchester mas ele já ficou bem menor então esta análise quando você vê por exemplo esses estojos de garrafa antigos como é por exemplo 3030 a gente já mencionou eles 3220 4440 3840 2520 esses estojos de garrafa como eles são antigos são do tempo da pálvora negra eles vão ter essas mesmas características do 3030 é o estojo de aro com pescoço super hiper mega ultra comprido para os padrões de hoje então vamos pegar o estojo do 2520 Winchester e vocês vão conseguir observar isso perfeitamente a família inteira aqui olha que beleza vamos ver se dá para pôr tudo os próprios calibres que o João Lobo levantou estão aqui a família inteira deles dois calibres de garrafa do Velho Oeste se bem que aqui eles já estão carregados com o projétil semi-jaquetado de ponta-mórdia o mais conhecido em americano semi-jacket hollow point 4440 do lado esquerdo ao lado dele o 3840 que nada mais é do que esse estojo do 4440 fechado para receber o projétil do 3840 que neste caso o projétil do 3840 ele tem o diâmetro real de ponto 40 já aproveitando para dizer que o calibre 10 milímetros que deu origem ao calibre 40 Smith Wesson ele foi feito a partir do projétil do 3840 o 3220 está aqui ao lado do 2520 veja você o 2520 que nada mais é do que o estojo do 3220 engarrafado com a boca fechada para receber um projétil do calibre 25 olha que bela garrafinha ele forma e olha que belo pescoço ele tem e os quatro calibres como vocês conseguem reparar aqui na foto todos eles são estojos com um aro ao mesmo estilo que as munições de revólver são porque nessa época todos esses calibres faziam headspace no aro não se pensava em fazer headspace nem no ombro porque o ombro não é tão pronunciado apesar do 2520C e a boca do estojo também não dava para usar nesta época como referência do headspace porque ele recebia um crimp de enrolar igual de revólver ou o conhecido roll crimp então com essas informações em mãos eu acredito que vocês agora já estão aptos a identificar e até classificar a vasta maioria dos estojos de garrafa eu espero que depois desta resenha estojo de calibre de garrafa tenha deixado de ser um grande mistério porque não é é simplesmente uma questão de você conhecer aonde você vai buscar a referência porque estojo de garrafa é estojo de garrafa é estojo de garrafa né estojo de garrafa ele é igual a todos os outros vixe maria peraí aí ó eu não sei se eu vou fazer isso mas é porque aí também você pegou pesadíssimo hein o maurão mauro vitor barros não dá moleza pra ninguém aí ele tirou mandou a foto de uns estojos que ele tirou que é pra gente a proposta dele é pra gente usar isso como um quiz é pra vocês adivinharem qual é quais são as munições que estão aqui ó vixe será eu acho que ainda precisa de um pouco mais de elementos né pro pessoal começar a diferenciar mas por exemplo só de bater o olho só de bater o olho eu sei qual calibre é esse aqui ó porque ele já me entrega algumas coisas que é muito característico deste calibre em específico primeiro lugar o aro em segundo lugar o tamanho dele eu consigo ver o tamanho dele com relação aos outros porque ele é muito maior e aí tanto o aro quanto o tamanho dele em relação aos outros me entrega que calibre é esse por exemplo dá pra deduzir que calibre é esse daqui mas isso não acontece com todos os outros por exemplo esse calibre aqui do meio que eu sei qual que é mesmo ele estando ao lado desse daqui que eu também sei qual que é mas eu admito que é muito difícil de você bater o olho tanto nesse como esse primeiro de você intuir qual calibre que é porque eles não tem características que são muito marcantes mas eu vou publicar isso aí eu vou deixar tanto na aba de comunidades eu vou pedir pro Celso publicar isso no perfil do Instagram pra deixar isso como um desafio pessoal valendo uma caneca de shotcast tá mas é isso Marcão Estoso chegou aqui dando boa noite a todos atrasado sim ausente nunca muito bom Marcão obrigado pela presença muito bom por que que o Matheus tá falando isso talvez seja por isso que ele é triste se tivesse saído do 30-0-6 prestava pra dar tiro em gente vi quem você tá falando Eduardo de Eisenstein assim como Carlos Zuri identificou a semelhança da XP100 com a nylon 66 aí o João Lobo ele que gosta de fazer conta dizendo que a energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado então 150 pés por segundo a mais é 150 ao quadrado que é muita coisa 222 é muito exclusivo não é nunca foi e ele agora virou um calibre quase obsoleto por conta do 223 222 ele recebe o 223 recebeu um desenvolvimento tal que hoje talvez eu me arrisco a dizer em algumas configurações ele é mais preciso o 222 mas eu posso te falar o 222 tem seu charme 222 tem o seu charme e aí o Matheus já levantando aquela questão polêmica se tem muita diferença no desempenho do 223 para o 556 salvo engano em 20 polegadas o 556 dá uns 3.300 pés por segundo que não dá grandes coisas em se tratando de energia para não me aprofundar no assunto mais do que deve o 223 para o 556 eles tem muito mais semelhanças entre si do que diferenças aliás eles são muito mais parecidos entre si do que o 38 com o 357 para você ter uma ideia de como eles são muito parecidos ao contrário do 308 com o 762 o 223 com o 556 eles são basicamente a mesma coisa o que normalmente costuma mudar de 223 para o 556 é a arma não a munição e você pode usar tranquilamente uma na outra isso já foi testado retestado aprovado e comprovado diversas vezes por diversos testes diferentes em locais em instâncias e circunstâncias diferentes são basicamente a mesma merda oh peixeiro Diego Grunho está aqui muito bom seu Diego muito obrigado pela presença obrigado pela recepção no sábado no CTR Rangers mais uma edição de Tira o Prato Metálico realizado muito obrigado viu que mais aí o Matheus falando do 3030 é um caso onde o por 51 não significa mesmo que o por 51 do 762 nato e muito menos do 6.8 Zig Fury significa cara você quer ver a foto do 3030 do lado do 308 dimensionalmente em termos de altura eles são muito parecidos inclusive até tem um corte do Shotcast comparando os dois mais o 30.06 aqui ó na foto 1 3030 do lado do lado do 308 Winchester do lado do 30.06 30.30 é o da esquerda 308 é o do meio 30.06 é o do lado direito dimensionalmente cara os dois tem 51 milímetros o estojo a designação métrica do 30.30 é 762 por 51 R R no caso é de aro porque em americano o aro é rim então o aro tá aqui então é 762 51 rim 308 é só 762 51 como ele não tem rim então não tem o R mas na designação métrica do diâmetro do projétil e o comprimento do cartucho você vê os dois são extremamente semelhantes mas para por aí né para por aí porque a característica dos dois 308 é bem mais forte trabalha num regime de pressão bem mais alto e manda o projeto do mesmo peso bem mais rápido né muito bom tá acontecendo alguma coisa aqui no meu computador que que é isso aqui que apareceu não quero ver isso muito bom bicho papão boa noite senhor cantor rarada muito obrigado pela presença viu professor júnior fazia tempo que você não dava as caras por aqui né aí o joão lobo já reparou aqui o estúdio de garrafa é 30.06 e 375 roland roland modificado para outras munições em 80% dos casos como ultimamente se você fizer uma linha do tempo dos califres de garrafa você vai ver que teve uma evolução que ela é muito notada é muito clara isso a partir da primeira guerra mundial eu tô dizendo isso num contexto americano tá o contexto europeu ele é parecido mas ele ele tem suas diferenças principalmente pelo fato da diferença do acesso dos civis ao armamento militar coisa que nos Estados Unidos nunca teve essa restrição então inicialmente você teve essas conversões de calibres militares em outros calibres essas derivações né pegar o 30.06 encurtar fechar a boca colocar um projétil menor mais estreito mais leve isso foi uma onda e aí criou-se a vasta maioria dos calibres clássicos hoje que estão nos manuais de recarga eles foram criados até 1960 que foi como marco a gente tem a guerra do Vietnã então podemos incluir inclusive o 223 dentro desses desenvolvimentos desse período a partir de 1960 começou a ter um outro modismo o os lançamentos os wildcat eles começaram a servir e até hoje a gente usa isso como piada mas na época era uma terminologia muito corrente ah este novo calibre ele nasceu para preencher o gap entre tal calibre e tal calibre né então por exemplo se você pegar qual o exemplo mais 308 Winchester ele nasceu para preencher o gap que existia entre o 300 Savage e o 3006 por exemplo porque o 3006 tem um volume maior então você em tese conseguiria fazer um projeto de mesmo peso e andar mais rápido mas o 300 Savage ele era um volume menor então potencialmente o potencial dele a ser explorado era menor então inventou-se uma série de diversos calibres que eram calibres de preencher o gap aí depois desses calibres de preencher o gap isso permaneceu até mais ou menos nos anos 2000 de 1960 aos anos 2000 tiveram os modismos intermediários por exemplo a criação de Belted Magnum então todos os calibres Belted Magnum possíveis imagináveis de todas as famílias de projéteis eles foram criados dentro desse período então é um novo Belted Magnum que foi criado para preencher o gap entre um calibre e o outro e por assim vai então essa diferença de um calibre e outro começou a diminuir de 200 para 150 para 100 porque nada a nada se você diminuir 100 pés por segundo num tiro de fuzil você diminui substancialmente o recuo que você vai sentir principalmente se for de calibre grande então isso faz diferença faz diferença para dizer assim uma colocação bem objetiva e direta faz diferença faz mas faz diferença para fazer diferença vai depender da pessoa então por exemplo 7 Hamilton Magnum tem a balística muito parecida com o do 3006 7 Hamilton Magnum a balística de referência é mandar um projeto de 140 grins a 1200 pés por segundo se você pegar o 3006 num projeto de 150 pés por segundo se está mandando isso hoje é 3 mil pés esses 200 pés a menos que o 3006 ele manda faz diferença no recuo faz esses 10 grins a menos no projeto do 7 Hamilton Magnum dá uma aliviada no recuo dá mas vai variar de quem é sensível mais sensível ou menos sensível mas esse é o primeiro ponto aí nos anos 2000 a partir dos anos 2000 começou o modismo do short magno e aí o short magno nada mais é do que a reprodução de algum magno que já existia no caso a reprodução do 300 Winchester Magnum do 7 Hamilton Magnum do 338 Winchester Magnum e aí eles começaram a diminuir o tamanho do estojo mas preservando a balística do magno original só que pra isso eles começaram a usar estojos com maior volume embaixo que aí o 375 Holland Holland Magnum não atendia mais então esses calibres short magno de hoje todos eles são baseados num outro calibre africano que é o 414 Jeffrey que é a puta de uma charuleta também maior até do que o 375 Holland mas com detalhe ele não tem a cintura então você pode ver que começou a se inaugurar um modismo de que os calibres short magnum eles não são belted e a vantagem de você fazer um calibre com estojo mais curto é porque você precisa de uma ação de ferrolho ainda mais curta e muitas vezes algumas vezes até algumas iniciativas eles tiveram de calçar esses calibres short magnum em plataformas semiautomáticas por conta disso muito bom aí o Matheus perguntando se ele não é o 762 54R não o 762 54R é o Matheus é o Drago 9 mas ele é bem parecido com o 30-30 mesmo é como se fosse um 30-30 um pouco maior ele hoje aqui já está matando querendo matar os calibres enviados no quiz no desafio do Mauro Vitor Barros não é mas está aí aí o Mauro dizendo que o 30-06 usou como base o 7x57 não 30-06 ele usou como base o 30-03 que por sua vez ele foi inspirado no 8 Mouser no 8x57 Mouser para não dizer que foi copiado né mas não é de todo errado você dizer que ele foi baseado no 7x57 mas na verdade ele foi inspirado no 8x57 Mouser o 7x57 Mouser por sua vez é um 8 fechado para 7mm não é aí o Carlos Zuni dizendo que então essa coisa de não poder atirar 5-5-6 em arma para 2-2-3 é mais uma das lendas do mundo do tiro é é ah o Matheus está pensando não não é não é não é não é não é de resenha sobre calibre de garrafa mas felizmente também eu posso dizer que não sobrou muito mais coisa para ser dito sobre identificação de calibre de garrafa eu espero que vocês a partir de então passaram a ver que não tem mistério nenhum em calibre de garrafa muito pelo contrário é só para ajudar esse tipo de entendimento no universo de calibre de garrafa você pode partir do princípio que tamanho é documento quanto maior for o estojo quanto maior for a munição mais pólvora entra quanto mais pólvora entra ou ele consegue mandar um projeto de mesmo peso mais rápido ou ele consegue enviar um projeto mais pesado que um calibre menor não consegue teria algumas outras partes de teria algumas outras partes para serem exploradas mas aí a gente já começa a entrar num negócio um pouco mais específico que vai requerer um pouco mais de familiaridade principalmente com balística mas a gente pode falar disso também pode até falar um pouquinho hoje que eu já estou vendo o Almeidão levantando uma questão aqui a gente já pode até pincelar esse aspecto de calibre de garrafa para deixar vocês pensando sobre isso o Almeida então ele está levantando aqui vai se falar sobre a onda de criação dos Creedmoor nos Estados Unidos eu vou dar uma pincelada nisso o 6.5 o 6.5 o Creedmoor que ele nada mais é do que o estojo de 308 Winchester fechado para o calibre 6.5 ele também fez parte de uma onda não foi nenhum modismo mas foi uma onda bem específica de retorno aos calibres 6.5 a gente já falou e acho que eu não vou repetir mais esta frase porque depois de mais de dois anos de shortcast eu me arrisco a dizer que dificilmente tem algum assunto que a gente não tenha pelo menos abordado de leve eu não vou ficar falando que a gente já falou isso teve um momento onde teve uma uma busca de coisas nos calibres de 6.5 milímetros na verdade a busca foi entre os calibres 6 milímetros até o calibre 7 milímetros os calibres entre 6 e 7 milímetros eles possuem por característica física da natureza a maior densidade seccional que você consegue dentro de um peso de projétil prático porque quanto mais quanto menor for o diâmetro do projétil vamos falar de uma maneira bem chula assim mas para facilitar o entendimento mais concentrado ele vai ficar o peso na verdade teria uma outra forma academicamente mais correta para falar mais correta não né uma forma academicamente correta para falar disso mas eu acho que a gente ia tornar um negócio que era para ser simples que eu vou fazer só a menção para fazer essa exposição então teve uma onda de criação de calibres 6 e meio especificamente os mais populares foram 6 e meio Creedmoor e o 6 e meio Grandel 6 e meio Creedmoor ele nasceu desta ideia de que o 308 em longas distâncias ou médias em longas distâncias ou em outras palavras a partir de 300 metros por conta desta característica da densidade seccional de calibre 30 ele ser menor de calibre 6 e meio então eles fizeram 6 e meio Creedmoor para ser usado em plataformas que já calçassem 308 ou seja eu uso o mesmo fuzil daria para colocar no mesmo tipo de plataforma semiautomática do que 308 só trocando o cano e aí você conseguiria um disparo em longa distância maior eu vou falar para você mesmo nos Estados Unidos se arrumar um cara que atira de fuzil a mais de 300 metros já é difícil mesmo nos Estados Unidos arrumar local para você dar disparo acima de 300 metros é difícil e para você efetivamente conseguir ver essa vantagem do 6.000 Creedmoor para o 308 você tem que começar a atirar a partir de 300 metros eu diria até mais a partir de 600 metros mas a partir de 600 metros também 6.000 Creedmoor ele não é aquela maravilha ele não é a melhor opção que você pode fazer mas uma coisa ele melhora com relação a 308 como ele usa um projeto ligeiramente mais leve ele vai dar menos recuo então muitas das vezes que você tem essa conversão de calibre de diminuir o diâmetro do projétil para um projétil de diâmetro menor consequentemente você também acaba diminuindo um pouco o peso do projétil e aí diminui o recuo só que aquela coisa esse recuo é um negócio que ele é tão subjetivo que é difícil de fazer e no caso do 6.500 o Grandel por exemplo que ele nada mais é do que o estojo do 7.62x39 o Kalashnikov fechado para calibre 6.5 ele veio daquela onda de você criar calibres novos mais fortes que o 2.23 para você calçar em plataforma AR então esses dois calibres pontualmente eles nasceram com esse intuito de você proporcionar uma balística melhor do que com os outros de âmbito de projeto calibre 6.5 dando uma pincelada muito bom densidade seccional exatamente seu João densidade seccional aí eu Almeidão lembrando da expansão dos 22 com estojão pois é mas na família de calibre 22 isso aí já está meio resolvido mas por questões de limitações físicas e eu diria até mais tecnológicas porque o grande a grande referência de 22 da família 22 é o 220 Swift e o 220 Swift cara ele já é difícil o suficiente de ser trabalhado porque o 220 Swift ele tem como referência você conseguir mandar um projeto de 45 grans acima de 4.000 pés por segundo por que ele é difícil de ser trabalhado primeiro porque nessa característica de balística interna você tem uma erosão de cano absurdamente absurda se você usar essa munição em 220 Swift com regularidade ou se você só usar essa munição dificilmente seu cano vai durar mil tiros por exemplo mas para um cano de caça para uma arma de caça mil tiros é tiro para dedéu então talvez quem usa não vai se importar mas no caso de 220 Swift por ser um calibre 22 ele é calibre de varmint você não vai caçar viado com isso ou pelo menos não deveria aí você vai caçar marmota cão da pradaria e todos esses bichos rock chuck que dá nos Estados Unidos e aí você dá tiro para dedéu mil tiros talvez não seja o suficiente e aí toda profusão de calibres que você conseguir inventar fechando o pescoço para calçar um calibre 22 você vai cair no mesmo problema do 220 Swift que já tem problema o suficiente mas tem é verdade pessoal lá cria todo dia deve ter alguém inventando um wildcat diferente aí o maurão lembrando que o caramô de obel derrubava o elefante com fraco 6,5 para 54 atirando ele usava o 7 né 57 acho que a a maior quantidade de relato do caramô de obel é com 7 né mas é que tem que contar a história inteira né o Mauro também porque ele pegava esses fuzil mauser e dava um tiro de baixo pra cima assim no céu da boca do bichinho aí quem que aguenta quem que aguenta um negócio desse ninguém né nem mesmo coitadinho do elefante aí o Hélio levantando uma outra questão que também começa a envolver quando você dá tiro de longa distância o arrasto lateral do vento afeta menos no 6.5 quid então essa discussão o Maurão Vitor Barros tá aqui que ele pode até dar asas pra essa discussão porque o Mauro ele é atirador de F-class pra quem não sabe F-class é uma modalidade de tiro de longa distância você usa principalmente fuzil de ferro vai depender do peso do projétil arrasto lateral ele tem mais a ver com o peso do projeto do que com o diâmetro propriamente o diâmetro também influencia mas o peso influencia mais mas isso é uma discussão cara que não tem fim porque do mesmo jeito que existe a discussão de qual que é o melhor calibre por arma curta fica na disputa do 9 do 40 do 45 existe essa discussão também em calibre de arma longa você acha que ia passar batido todo mundo é unânime em calibre de arma longa ao contrário do que é em calibre de arma curta eu diria mais até o Maurão tá aqui que pode me confirmar essa informação ou não eu acho que essa discussão em calibre de arma longa é até pior porque esta discussão ela começa na comparação de calibre 7mm e calibre 30 e mais modernamente hoje você tem a discussão entre os calibres 7, 6,5 e o calibre 6mm 6mm esses calibres na família de designação americana é o calibre 24 243 o 6,5 é o 264 e o 7 é o 270 7mm verdadeiro que na verdade é uma outra família 277 porque o 7mm na família de designação americana é o 284 então tem uma discussão também lá dessa disputa qual calibre que é melhor com relação a essa característica e por aí vai infelizmente aqui no Brasil a gente não tem acesso a esta profusão toda de calibre de garrafa mas é super legal já teve um tempo onde isso foi possível não com tanta variedade como nos Estados Unidos mas a gente brincou muito foi a época que eu atirei de fuzil na extinta a BAR Associação Brasileira dos Atiradores de Rifle cujo presidente durante muito tempo foi Coronel Vela e ele que abriu muitas portas dos estandes militares para a gente dar tiro de 200, 300, 400 metros longe para dar ideal eu vou falar uma coisa para você ainda mais se for de mira aberta aí a partir dessas distâncias 300 metros acho que é uma referência boa 300 metros começa a separar os homens dos meninos basicamente é isso mas eu espero que com o que a gente debateu hoje com o que foi exposto hoje vocês já consigam desmistificar sobre calibre de garrafa tem bastante coisa para ser dito com relação a calibre de garrafa ainda que são as diferenças entre eles e o que um traz de melhor de vantagem do que o outro mas vamos dizer que 95% do assunto já foi abordado hoje o resto é com relação a diferenças de precisão intrínseca diferenças de conformação do estojo que você começa a relacionar com a parte histórica de por que fizeram um negócio desse tipo e outra coisa além de dizer que em universo de estojo de garrafa tamanho é documento de arma curta também é mas é que isso em arma curta é um pouco menos evidente mas em calibre de garrafa tamanho é o que faz o diferencial é que o calibre de garrafa ele tem muito de você utilizar ele para uma situação específica e por conta disso a indústria ela é muito mais ágil em transformar um calibre wildcat em um calibre comercial do que isso aconteceria com arma curta então você tem uma série de calibres que já são comerciais o que eu estou chamando de calibre comercial é quando ou a SAAMI ou quando a CIP homologam a munição quando eles fazem isso a gente pode chamar que o calibre ele é comercial então eles tem uma agilidade muito maior por que? porque calibre de caça principalmente ele atende essas diferenças essa miríade essa variedade que você tem de calibre de garrafa justamente porque apesar de balisticamente eles serem muito próximos mas na prática eles já conseguem atender de maneira mais completa em situações mais específicas então esses calibre de garrafa eles são a especialização da utilização da arma de fogo mas isso é um outro assunto é um debate para um outro dia é uma outra discussão que a gente pode também ter aqui nas nossas resenhas então eu já deixo meus agradecimentos mais uma vez para vocês por me fazerem companhia nesta resenha enquanto o Celso está curtindo o passeio dele mas semana que vem muito provavelmente se Deus quiser ele estará de volta já com a gente mas por hoje fica o meu abraço para vocês meu agradecimento abração obrigado Maurão por mandar a foto do Cris que eu vou publicar aqui e deixar isso valendo uma caneca do Shotcast tá e cardão como sempre comparecendo aqui 20 já dá para sair obrigado Ricardo abração tchau até a semana tchau tchau Obrigado.